Gente, Gegê chegou, Glória Groove! Ih, me ignorou! Eu vou atrás. Glória, você tá ao vivo! Fala comigo na SBT! Você tá ao vivo no SBT, aquela logo mentira. Beijo pai, inclusive. Glorinha, que look é esse? Primeiro vamos entender isso. Vamos entender que esse vinil com renda por cima é um conceito extremamente sensuel. Mas não pra esse tempo que tá fazendo aqui. Não pra esse calor de ninfeta que tá fazendo, entendeu? Claro que a gente tinha que ter se preparado melhor. Pra um tecido dobrado, amor. Imagina o calor que tá aqui embaixo. Mas eu tô amando, tá? Não, tá linda. E me diz, tem novidade pra hoje? Vai performar... Meu Deus! Ó, já abri a transmissão, né? Começa por aí. Um negócio assim, uma responsabilidade desse tamanho. Porque eu não imaginava que poderia acontecer isso. Pera aí, não fica cutucando nada. Tá dando entrevista, carai! Vou cantar no encerramento com o Lecha. E pra quem tiver aqui no prêmio tipo a senhora, ainda tem surpresas me envolvendo aí. Então fica ligado. Ai, gata, vai lá. Mas deixa eu só te falar. Quem encerra o prêmio sou eu com a minha performance. Tô passada com o número de encerramento. O que vai ser? É o meu, não vou falar ainda. People, eu já vou falar melhor isso pra vocês. Tem uma dica pra me dar? Miga, vai com tudo. Passa o inílio direitinho. Garante que você vai estar se ouvindo e que o som vai estar pegando direito. Ok, obrigada. Ó, olha aqui no meu figurino. Aprende como que faz pra próxima, tá? Eu preciso muito pegar umas dicas, porque a gaiola tá como? Tá tudo? Não, gaiola das loucas. Que sério, vai lá. Matheus Carrilho. Tudo bem, gente? Minha amiga de infância, ela. Sim, sim. De igreja, né? De infância, do culto dominical. Ah! Cheguei pra chá. Tá aí, mas não podia vir com roupa, não? É porque... Não, né, Márcio? A gente economiza. Dá aquela voltinha pro pessoal de casa ver, ó. Ai, eu amo Pânico, referência. Pra quem não sabe, o clipe desses dois tá estourado no YouTube com quantos milhões de visualizações? Ai, assim, 20 milhões pra cima. Graças a Deus. Gente, e é... Toma. E acessa. Toma. 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 Coisa linda, Brasil. Coisa linda. Obrigado pro show. Olha, gente, obrigada. Casalzinho, cristalzinho do pop. Fiquem à vontade, tá? Fiquem bem loucos, tá? Tá linda, maravilhosa. Eu sei. Sempre com o seu avantajado. Coisa linda. Mais avantajado que eu, né? Assim, assim, ó. Condições, Tainá. Vai lá pra... Tchau. Beijo. Ai! Te pedi por um momento. Tudo bem? Dá um beijo, dá um beijo. Na boca, não. Na boca, não bode. Aqui, ó. Não é atista, nada. Não sabe nem se posicionar. Ai, desculpa, bati na cabeça do Mário. Vitor Klein. Conta pra gente, Vitor Klein. Como que tá essa noite pra você? Não é o seu primeiro prêmio, obviamente. Não, não. Não é o primeiro, mas tô felizão. Vem os brothers, é bom demais, saca? Tá todo mundo feliz pra caramba. Acho que isso que importa. Noite boa é quando tá todo mundo feliz. Ai, maravilhoso. Deixa eu te contar um segredo. Eu, Nash Rios, tenho uma queda por cabeludos que você não tá entendendo. Ah, é, meu? Mas teu cabelo é lindo, cara. Pô, teu cabelo é maravilhoso. Não, mas eu não consigo beijar eu mesma. E agora, cara? Meu cabelo? O que que tu acha do meu cabelo? Não? Lindo demais essa coisa que não lavou há duas semanas. Como que você cuida do cabelo? Ó, se balançar muito, cá, pode cair areia. Mas, véi, não sou muito de cuidar. Olha, caspa aqui tá cheio, mostra, ó. Tudo branquinho de caspa, não é mentira. Cheio de caspa. Sabe qual que... o lance é não se preocupar muito, véi. Deixa... não se preocupar muito e pegar umas ondas. Tá, então, ó, surfista, vai lá, beijo. Obrigado, Biko. Que isso, doido, maluco? Ai, o Belo, não quero falar com o Belo, eu gosto mais da Viviane. Não quero falar com o Belo. Olha, gente, tá com a Graziane, eu falo isso, ela me dá um burro na cara, me desdenta toda. Gente, nossa senhora. Deixou? Nossa. Olha que casal lindo. Olha só, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Garota, você ganhou de mim. Ganhei? Não, acho que não, acho que você ganhou. Nossa, gente, deixa eu ficar no meio. Não, não que eu quero que seu marido me encoste, não é isso. Tá? Olha, vocês tão felizes, vocês? Muito feliz, tô feliz. Estou prestigiando a festa da música, multishow, tão importante, né? Tá aqui hoje. Você é alta, hein? Alta, vou falar com a sua mulher. Ô, linda, vou tacar a mão na minha bunda. Olha, eu vou deixar só porque você é gata pra caramba. Nossa, eu te olhando assim, eu também te achei gata. Vocês não incluem gente na festinha de vocês? Inclui? Inclui gente na nossa festinha? Não, não. Não, é só vocês dois sempre. Só nós dois sempre. Ai, eu queria dar um selinho nela, não pode? Não, você pode. Ai, mas ela não quer, quer? Pronto. Eu adoro vocês, eu sou muito fã de vocês. Obrigada. Obrigado você, valeu. Obrigada, vai com Deus. Ai gente, foi obrigada a falar, super chato. Quequel? Quequel? Tá atrás de mim. Sherlock Holmes. E aí, tranquilidade? Olha, que bom. Errei, achei que era MC Quequel e não é. Mas eu tô falando nesse tom baixo que ele não consegue ouvir. E aí? Não tô ouvindo nada. Não tem problema. Você tá concorrendo? Ah não, só vim fazer uma participação mesmo da música que eu tenho. Então pode ir pra gente. Oi? Pode ir então. Vamo junto. Tô brincando lindo, tô brincando. Valeu, valeu. Olha, mas agora, falando sério agora, eu sou palhaça, tá? Mas você é um gatinho. Obrigada. Só tava brincando. Me diz uma coisa, se você pudesse ganhar uma categoria nova que você ia criar no prêmio, qual seria? Uma categoria nova que eu ia criar? Isso. Pô, mané, uma categoria nova. Melhor torcedor do Flamengo aí. Ai, agora eu vou ter que pedir pra ir. Colocou futebol a jogo, um time super flopado. Tá maluca? Flopado o Flamengo? Mentira, eu não entendo nada de futebol. Obrigada. Vai com Deus, viu? Vai pela sombra. Ei, Quequel. E aí, minha vida, tudo bom? Tudo, e com você? Tô bem, graças a Deus. Uma pergunta, tá? Que tá na pauta. É ouro ou é biju? Aqui é biju. Não é. É ouro com diamante, veja. É biju, é biju. Não é? É biju. Ai, maravilhoso. Tá animado com hoje? Pra caramba. É a primeira vez que eu vim, só pra desfilar só, todas as vezes que eu vim, dois anos, hoje tá fazendo três anos de Quequel vindo no premio Ação Multishow. É a primeira vez que eu tô concorrendo a dois prêmios. Dois prêmios? Sim. O clipe com a Leste, Amor Bandido, e Luan Santana e Quequel. Deixa eu te dar um conselho, porque as pessoas geralmente não dão conselhos de verdade pros artistas. Continua a fazer muita balada, porque a sua voz é gostosa de ouvir. Mete outros ritmos, experimenta, mas a sua voz em balada é maravilhosa. Obrigado pelo conselho. Viu? Investe. Obrigado. O que é isso? Vai com Deus. Vai com Deus. Uma gracinha ele, gente. Viu? Gente, é meu ex. Eu já peguei ele. Alok. Alok. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu te falar, rapidinho. Eu sei que a gente já se pegou, mas não deixa isso claro, tá? Porque a gente tá ao vivo, então é um pouco chato estar falando dessas coisas. Tá? Então finge que a gente não tem nada no passado. Tá bom. Quer comer? Gente, tô aqui com a Alok, mas a Alok não tá comigo, pra deixar claro. Alok. Oi. Você vai tocar na abertura do prêmio? É, eu vou fazer a cerimônia de abertura hoje. Eu não tô conseguindo levar ele a sério. Tô lembrando de tudo. Você não tem saudades? Não, tô bem resolvido hoje. Já tô casado, esperando meu filho. Romano tá assistindo, inclusive. Beijo, amor. Isso foi no passado, eu nem lembro mais. Ah, entendi. Tá bom, Alok. Se pra você não significa nada, pra mim também não. Tudo bem, é isso. Cadu segue a sua vida, né? Tá, obrigada, Alok. Tchau. Anitta. Vou fazer ela fazer as pazes com o de Mila. Me segura. Anira! Olha isso. Isso. Meu look tá muito bapho. Tá, não tá? Tá mara. Gente, a Anitta sempre quando me vê fica apertando minha teta. Eu fico. Ridícula isso. Eu não fico te dedando, garota. Você pode também, se você quiser. Anira. Você prefere Anira, Anitta ou Anitita? Anitta. Anitita. Anitita, conta pra gente. É o seu 15º prêmio Multishow. Tu é alta, né? Caraca! Ah, garota. Por favor. É o seu 15º prêmio Multishow. Não, mas nem idade pra isso, tá louca? Tem novidade de hoje ou já fez tudo que tinha que fazer? Hoje a gente vai, pela primeira vez, lançar uma música no prêmio em Marília Mendonça. A gente lança aqui hoje a primeira música do meu novo projeto Brasileirinha. Espero que a galera ame que vai ser uma música bem legal. O Plínio veio? O Plínio não veio! A gente não conseguiu! Ai! A gente quer muita coisa pra fazer. Muita gente. Daí era melhor não. É muita gente de peruca. Obrigada, viu? Tchau! Perigoso. Muita gente de peruca no prêmio Plínio Vim. Super arriscado.